Eu sei que quando eu passo você comenta Sei que cê gosta da F800 Chegou o verão, tô de robozão Na minha garupa vai duas morena Bagulho louco, o montão girou E o vento soprou a favor Pra menos nada sou inspiração Pra minha mãe sou orgulho, pega visão meu bom Vou querer sempre o melhor pra minha coroa A alegria dela, dinheiro não compra Por ela eu saí da vida louca Fui cantar funk pra pagar as contas Nesse mundo imundo, quase perdi minha vida E a volta por cima, já tô o passo Com a través das minhas rimas, conquistei o mundo todo Dinheiro e muita mina Nesse mundo imundo, quase perdi minha vida E a volta por cima, já tô o passo Com a través das minhas rimas, conquistei o mundo todo Dinheiro e muita mina Dinheiro e muita mina Dinheiro e muita mina Dinheiro e muita mina Com o montão girou, e o vento soprou a favor Pra menos nada sou inspiração Pra minha mãe sou orgulho, pega visão meu bom Vou querer sempre o melhor pra minha coroa A alegria dela, a alegria dela, dinheiro não compra Por ela eu saí da vida louca Fui cantar funk pra pagar as contas Nesse mundo imundo, quase perdi minha vida E a volta por cima, já tô o passo Com a través das minhas rimas, conquistei o mundo todo Dinheiro e muita mina Dinheiro e muita mina Nesse mundo imundo, quase perdi minha vida E a volta por cima, já tô o passo Com a través das minhas rimas, conquistei o mundo todo Dinheiro e muita mina 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 Dinheiro e muita mina